Este acidente, onde o veículo colidiu contra a árvore, foi registrado na manhã desta quinta-feira na rua Roald Carraro, esquina com Assis Brasil, no bairro Vila Isabel. O veículo Aine Cross, conduzido por uma mulher, bateu forte na árvore após, segundo o relato, ter sido atrapalhada na direção por outro veículo que deixou o local do acidente. A condutora foi atendida no local pela equipe de socorristas do SAMU, com ferimentos leves, conduzida à UPA, dando os materiais de grande monta no Aire Cross.